O que é isso? Ó, ê! Disposta. Mano, vai dar pra eu fazer o escudo antes de ir na cult, velho. Pô, eu te dava o meu, BT. Não, mas agora, pô. Já vai ficar a noite de novo, isso sim, velho. É a luta pelo básico. Bora, 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 bora. Então bora, depois eu termino isso aqui. Bora. Bora! Ó, BT, use com sabedoria. Fiz quatro pra cada, hein? Isso aí demora dois dias no jogo pra fazer, ó. O que? Como é que é? É, resistência veneno aqui. Então, a resistência, vamos lá antes, né? Tá. Só beber antes de ir lá pra... Aí, ó, mas aí também não dá pra eu sair sem a flecha, velho. Tem que pegar e fazer uma flecha no Silex ali. Calma aí, tô com sem flecha. O jogo foi duro comigo. Aí eu vou acreditar na porrada. Nossa, não tem Silex. Diz que não tem, não. É só acreditar na porrada. Toma um conforto oito. Liminha, vem cá. Vem cá, ó. Senta aqui, ó. Toma um conforto oito. Ué, oito aí? Aqui tá oito. Quer sentar aqui? É o spot, é o spot. É o spot. Aqui tá oito, ó. Esse spot tá dando oito. Tá dando oito. Legal, legal. Aqui, ó. Já tô num confortinho oito. Caramba, velho. Vai dar quinze minutos de descansado, velho. Quinze minutinha. No meio é banco? Ah. Não faz sentido ter esse banco aqui. Não, mas tudo bem. Eu fui. Calamou, calamou. Eu tenho que pegar o conforto. Agora é sério. Um minuto eu tô... Não, pô. Agora sim, agora sim. Desculpa a demora. Desculpa aí tudo. Por que que esse é um conforto? Então, bora. Eu fui. Bora. Pô, pegou o conforto aqui, ó. Qual que é o portal? É o... É o barco doido. Eita, pô. É, senta aí, garotinho, ó. Eita aí, ó. Como é que vai a vida? Caralho, tem um conforto 5x8, hein? É, viu? Tá ruim? E ficou bonito, velho. Ah, eu já fui pro pau também. Eu tô indo pro pau. Bora, 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 bora. Pô, essa poção verde, ela atira o lugar de algum ou ela é extra, Liminha? É extra, é extra. É extra? Aham. Ué, aqui é o mercador, nada a ver, pô. Pô, Liminha, eu sigo a mão. É o barco 2, é o barco 2, Liminha? Barco 2, barco 2. Acha um pântano novo, nós nem entramos nesse daqui, velho. É, sem esse portal. Pessoal falando, pô, acha um pântano novo, nós não fizemos uma dungeon desse, velho. Eita, a gente nem sabe se... É, uma loucura. Qual é que é esse aqui? Aí, ó, Gal, Gal. Você deu com essa carrinha? Duas carrinhas, vai, duas carrinhas, só pra ficar legal. Ó, garotinho. Valeu, meu perfeito. Vambora, velho. Eu tô, tô com... Ó, me segue, me segue, me segue. Tô sopado. Me segue, me segue. Ó, quem me seguir, vai dar bom, velho. Não, sem lutar, só seguir aqui na maciota. Se quiser lutar, luta, mas é aquilo. Mas aqui é aquele jeito. Ó, já virou noite. Vamos entrar nessa dungeon antes, se demorar. Pela asa aqui? Não, não, não. Vem pelo cantinho. Tem todo um caminho aqui, uma técnica desenvolvida, ó. Cantinho. Sopetá, gu de 120, 115, stamina, sei lá. É, ó. Ué. Aí sobe aqui. Ó, subiu na árvore. Vendo maneirinho. Desceu aqui. Desceu aqui. Beleza. Esquerdulou aqui. Aí é aqui na frente já, ó. Tá vendo? Aí a gente não precisou pegar muito o pântano. Aí, ó. Hum, é uma dungeon. Aí, ó. E a chave, e a chave? Já abri, já estava aberta. Aí. Beleza, agora aqui é tudo novo, rapaziada. Aqui é tudo novo. Aqui é tudo novo. Tomou, rolezinho? Eu já tomei. Tomei, 10 mil. Tomei. Vai, vai. Vai. Quem tanca? Quem tanca? Tomei, tomei. Ó, o cogumelozinho. Ué. Acabou. Ué. Aqui, aqui, ó. Tem que ter, ó. Aqui, ó. Ei. Bora, 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 bora. Ei. Sucata e laveada. Maceta. Maceta, garotinho. Maceta. Maceta. Caramba. Reste de ferro. Eita, porra. Que, 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 que. Ó, o BT. E o Perry. Beleza. O fogumelosinho já tá faltando O fogumelosinho já tá em falta lá Ixi, então vamos junto aí, velho É melhor nós não separar, não Não, mas vamos, vamos, vamos Ué, ué Vai deixar o irmão? Alô, da iluminação? Aqui, é picareta É picareta Ô, ilumina pra nós, minha Tô sem, tô sem toque Beleza Entalou Entalou Ó, osso ressecado Ô, que gude é essa Opa, massa óssea É o bozo, esse aí é o bozo É o bozo É o bozo Muita riqueza Vocês marcaram no mapa? Eu marquei, eu peguei a localização do bozo Aqui ó, martela Nossa, braseiro pendurado, flecha venenosa Eu peguei Legal, garotinho Mano, pega aqui ó Beleza, beleza Vai, vai Bora Ih, olá Olá Aqui ó, peguei, peguei E essa sucata dá o que? Essa sucata aí Dá nada, né? Só pra prender Só pra prender Beleza, fole Ó, vou jogar de volta aí Ó Ó Toma Toma Bora Tem mais coisa Vem Tinha mais praquele outro lado Velho Tá cá, ó Ou não É só Eu acho que era só isso, né? Porque a gente chegou onde marca o bozo Onde marca o bozo Normalmente Normalmente acaba, né? Isso Botei mais coisa Acabou Tá, tem uma outra aqui do lado, velho Tem uma outra coladinha Podemos ir na outra Bora Ó É a outra que eu já tinha marcado ali na frente, ó Vem Pegar aqui ó Um cardo Sempre Ah Deixamos tudo no O garotinho Oi Ó Vem cá E mim, ó Pega isso Quer dizer Ó, garotinho Isso aqui você vai vender lá no mercador Pra você fazer o dinheiro Ó Tudo isso daqui Pega Isso Você vai fazer o dinheiro Pra poder comprar seu negócio lá Usamos chave Eita Olha essa Essa é diferenciada, hein? O Oeste é gigante Oeste é gigante Osso ressecado, velho Esse osso ressecado vai ser agudo Oeste tá gordo Tá gorduchinha essa, hein? Maceta 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 É, é, é É arco, é arco Dá nele Chama o Perry. Chama no Perry. Empilhotou aqui. Chama no Perry. O pessoal falou que nós ia ter problema aqui, né? Nós ia esmurfando. Ué. Acabou? Fiquei preso, rapaziada. Entalou? Entalei. Como assim? Eu vou morrer. Como assim? Entalou aí. Eu vou morrer. Eu vou morrer afogado. Sai daí. Eu não sei. Eu tô com nove de coisa. Eu vou morrer afogado, tá ligado? Me ilumina aqui, Liminha. Mas... Que iluminação? Dá a mão aí, vai. Olha lá. Tô morrendo afogado. O gato tá morrendo aqui. Me ilumina aqui, Liminha. Me iluminar o quê, moço? É só nadar. Vem. Vem. Não dá. O jogo bugou. Aí, tá alguém. É o peso. Não tô. Vem. Vem. Não é o peso, não. É o jogo que ele ultiou muito e não consegue matar. Ah, velho. Pô, é brincadeira. Eu não ultiei nada, velho. Eu acho que bateu o limite do peso dele. Caraca. Caramba, que zelice esse jogo, velho. É, foi o peso, pô. Certeza. Peso da ganância, velho. Foi. Eu tava abaixo do peso, velho. Eu tava abaixo do peso limite, velho. Ó, ele tá vendo? Ó, fica aí, ó. Você abaixo do peso. É, pô. Eita, Liminha. Tá só as moscas aqui, hein. Pior que o lugar mais seguro é ficar aqui dentro mesmo, velho. É. Nossa, lascou pra mim, velho. Nossa, tá à noite. No mato. Vale, me dá essa mexida aqui, ó. Não, pô, mas tu chega aqui tranquilo, pô. E entrou aqui dentro também e acabou. Caramba, de 3.5 com a poção, tá tomando 0.9, velho. É, entendo. Pô, eu não peguei uma dessas cartas aí. Deixa eu ver como é que é. Eu tenho. Ah, pô. Vixe, Liminha. Peguei restos de ferro. Mano. Ok. Aí, ó. Pega aqui também, ajuda aqui, ó. Tem 10 restos de... 10 restos de ferro aqui na direita, ó. Tem pérola de ambar aqui, ó. Ó, 10 restos de ferro aqui. E rubi. Pô, é pesado, hein? É muito pesado, velho, velho. Vai ter que voltar a base, pô, pra continuar esse negócio aqui, velho. Bora lá. Quebra não, abre não, abre não. Essa pontinha vai que drapa mais um pouquinho. É mesmo, né? Caramba. Vai dropar. Ó, 16. Sapontini, sapontini. Pô, mas tem uma parada, hein? É não... 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 Teletransporteltis. Mas dá pra levar na nossa microbase, né? Não, mas resto de ferro não é minério, pô. Tá escrito ali, ó. Não, Teletransporteltis. Ainda bem que eu fiz a microbase aqui do lado. Tá à noite? Será? Vamos lá, vamos lá. Tá, mas vamos lá deixar as coisas. Não vai dar pra prosseguir, não. Pegamos tudo. É onde ele meia? Não, não tô pesado, velho. 3, 3, 1 de 600, velho. Mas eu não lembro o caminho prático do galo. Acho que fui atrás, ó. Vamos no liquid mesmo, bora. É porque antes eu não tinha equipado a bolsa, tá ligado? Ué, os caras... É, esse aqui, ó. A gente viu que ele... A gente não comprava muito aqui, né? Tem galáquia de novo, velho? Malheira, não sei quem é daqui. Mas eu morri na pontinha ali, na pontola. É que tá a sua noite, né? Não tem que pingar pra mim? Onde é essa base aí? Acho que é ali pra direita. Oceano, né? E aí, esse pântano aí já teve duas danças, pô. Mal bom, e a galera falando que era ruim, não sei o quê. Ah, entendi. Cara, acho que eu não vou à noite, não. Eu tô de novo. Vou ficar aqui na base descansando. Porque senão eu ia ficar sepantado. Eita porra. Eles estão quebrando tudo, portal... Ué, 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 ué. Ué, sete de lá e tudo o tempo de entrar no portal. Não sei se tem volta não, viu? Não vai dar pra voltar. Eu tô aqui, vim buscar minhas coisas. E tinha mais coisa aqui na caverna que eu tô de olho. Não, é que a gente não explorou o cu, a gente tava te esperando. Aí eu fui voltar pra base e morri. Não vou ter vergonha não, velho. Vou devagarzinho aqui. Caramba. É não desesperar, rapaziada. Aí. É não desesperar. Vamos quebrar isso daqui. Nossa. Beleza. Nossa. 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 Beleza. Beleza. Esse é o parry? Esse é o parry? Achei o parry. Achei o parry, rapaziada. Caramba, velho. Puxante? Nem acredito, velho. Agora o meu jogo vai mudar. Exato. Mano, eu posso comprar o de 950, tá ligado? Pra dar mais negócio, mas eu posso comprar também o de 620, que é a iluminação natura forever pra nós, velho. Velho, é Game Changer esse aí, para de ser burro, BT. Tá, tá. Compra, é mais 150. É, não, mas porque dá pra fazer o antagama depois, né? Mas, mas, eu comprei esse, então. É, é game... Caramba, agora eu tô viciado no parry. Agora eu tô viciado no parry. Vem. Toma. Agora eu tô viciado no parry. Agora eu tô viciado no parry. Caramba. Por que vocês não falaram disso antes, rapaziada? Pô, aquela primeira caverna era muito magra, né? Não, 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 não. Caramba. 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 Onde vocês estão, rapaziada? Base colando aí, meu patrão. Legal. Beleza. Onde vocês, rapaziada? Cabeleza. Beleza, é só recuperar aqui o fôlego, vamos entrar. Vem, 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 vem para o parry, está moscando aí. Beleza, é só recuperar aqui o fôlego. Caralho, vai faltar picareta para pegar tanta coisa nessa mina, está maluco, velho. Caralho, vai faltar picareta. Caramba. Cara, estamos com pouco, não está? Ah, muito preço. Caralho, vai faltar picareta. Caralho, vai faltar picareta. Caralho. Caralho, Os bichos sempre descontam no javalezinho, né, velho? Ah, vou tirar a roupa. Ele fica mais rápido, cansa menos. Ou vai off. Não faz sentido isso, né, de tirar a roupa pra... Pô, fiquei entalado na água. Que final trágico, né, velho? Mas como você entalou? Você foi até o fundão? Pô, sei lá, velho. Ele não tá... Bugou o jogo, simplesmente, velho. Bugou. O realismo demais, velho. Ele tá ali na água, ele mesmo. Quem é que tá aqui no barco? Ah, eu tô atirando no drone. Ah. Nossa, a gente não consegue teletransportar com minério de ferro aqui, né, velho? Vai ter a saída mesmo. Caramba. E a gente tem o assador aqui. Temos, né? Assador tem o problema. Fazer as paradas com ele, que vai ter que ter a bancada level 3 aqui também. Nossa, então é melhor ir de barco, velho. Levar de barco, tá ligado? Juntar tudo aqui que é minério dessa ilha e levar de barco, velho. É, vamos colocar o baú e depois poxa no barco. Faz. Tô botando esse baú aí, ó. O barco, ele tem... É, a gente vai. Ó, tô botando dinheiro no baú. Good, velho. E... Terminou a dungeon lá? Tem, tem mais dungeon pra lá. Ah, mas aquela lá tu zerou? Não, não zerei não. Tem que lembrar onde era, né? Eu... Tá marcado. Pinga pra mim? E nessa casa tem goteira. Lembra dessa? Lembro demais, moleque. Pinga pra mim. Ô, repara a... A picareta, velho. Porque é... Já reparou? Eu já mati o dedinho aqui, meu querido. Por quê? Repararam a picareta? Reparei. Meu pai cantava essa música pancete, caso voltava uma semana depois. Siga-me, BT. Bora. Bora. Que vida, meu padrola. Bora, Liminha. Bora. Fica perdendo tempo com o troll, não, velho. Eu quero bater. O BT foi lá pelo pântano, né? Olha lá, eu falei. Me segue. Olha ali. Tá ligeiro, velho. O BT tá ligeiro. Bora. 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 Beleza. Que isso, hein? Tá de brincadeira não, hein, papai? Aqui não tem. Pra cá, direitou. Entrou e direitou. Entrou e direitou. Já tem coisa pra pegar aqui. Pilho, ó. Tem no baú também. Ó, pega tudo. Vou minerando. Tem nesse baú aqui também da frente. Nossa. Ah, véi. Sério mesmo. Sabia que tinha dado alguma coisa? Tinha cenoura no pão da onça aqui. Eu acho que algum bicho atacou aqui, tá ligado? A plantação. E sumiu tudo, pô. Eu acho que eu sei que bicho é esse. Toma! Acho que eu sei que bicho é esse, hein? Esse bicho tem nome. Esse bicho tem nome. Esse bicho tem nome. Vamos lá. 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 Caramba, que treta Eu vou nadar, eu vou nadar Vou pegar a coragem aqui Vou nadar Esse aqui não se consegue nadar Ai Vou chegar até aqui pra morrer Beleza Caramba, que treta Viu, garotinho É, que ta foda Cara, eu achei um outro bioma Aqui Eu vou tentar Ajudar a tua ali, BT É, então, pra pegar agora vai ser Zero, é isso que eu to pensando Eu to Opa Tem um negócio aqui que ta Brilhando Tem um negócio diferente Ah, é o ping do Liminha O que você ta pingando aqui, Liminha? Tem um portal aí, ó Aqui, eu acho Ué Por que que seu mapa não ta aberto com nós? Porque nós tinha a mesa Deixe eu... Oxe Aí Tô chegando pra pegar, hein, Gal, minhas coisas Caramba Quer voltar um pouco? Tô indo Tô indo Tô indo O que é isso? Beleza, os que eu trouxe uns eu já até matei, BT. Eu tô voltando pra ir e vou pegar os outros devagarzinho com você. Tá, eu tô voltando no maneirinho que eu tive que correr pra um caramba, velho. O que que tá rolando? Sai da água aí. Caramba. O arqueiro é muito mala, velho. O arqueiro é só o fallen. Mano. Isso aqui ficou... Caramba, velho. O que? Mano, peguei o item todo. Só que tinha passado por cima de um corinho e aí ficou um item dentro do meu inventory. Adivinha qual? Logo aquele que dá mais espaço no inventory, tá ligado? Nossa. Aí tive que voltar pra clicar um ezinho e morrer. Caramba, bicho. Sério mesmo, velho. É duro, velho. É duro. Ah, cara. 57? Como ele me deu 57, bicho? Morri também. O bicho deu 57 numa flechada, BT. É o fallen. Pô, já escureceu, velho. Ah, azedou, velho. Azedou. Pô, Liminha, me dá uma comidinha aí. Tá de boa. Me dá uma comidinha gostosa. Pô, nessa altura do campeonato, Liminha. Pô, essa é a comidinha? Tem linguiça aqui, ó. Tá dropada aqui. Não, não. Agora já foi. Agora eu acabei comendo fruta. Nossa, solado, velho. Pô, e agora meus itens tá literalmente com o fallen chocando eles, velho. Porque era um arqueiro de duas estrelas, velho. É, fi. Acabou pra mim. Acabou. Pô, quase morri de rolada, velho. Peguei tudo. Peguei tudo. Peguei tudo e tô saindo fora. Só que agora não pode ir pra base. Caramba, senti o peso da flechada que tu falou, velho. Mano, tomei uma flechada de 51, tá ligado? 51 flechada, velho. Eu tenho que ir pra outro bioma pra esses caras tretarem com outros malucos, velho. Não, e aí cê dá uma puladinha na água. Não, mas eu tirei todo mundo de lá. Se chegar lá agora, tá na gude, velho. Fica descansado lá e regi. Mas cê não viu onde tá meu loot? Ah, pensei que era lá no mesmo lugar lá que o arqueiro tava. Não, tá voltando. Cadê o troll nessa hora pra trocar um pau com esses caras, velho? Eu vou morrer de novo, com certeza, velho. Eu vou morrer de novo, com certeza, velho. Aí, parar de perseguir. Caramba, eu tô roteando aqui pra pegar os itens. Olha lá. Meu Deus, velho. Meu Deus. Vou precisar de uma ajuda, filho. Ok, meu padrinho. Eu vou pingar pra tu, BT. É o Fallen ali. Mano, olha o que eu vou fazer. É o Fallen. Eu vou chegar lá e vou agrar tudo pra cima de mim e vou correr e limpar pra tu pegar. Ele ia dar a linguiça aí pra mim, velho. Agora eu preciso de uma... Caramba, velho. Não quer dormir pra não ir à noite lá? Mas o BT tá cagado, velho. Não, eu tô não. Ele tá longe. Não, eu tô não. Dá mais uma comidinha. Eu posso ir no portal aqui agora, ó. É melhor eu dormir mesmo, velho. Ó, o BT tá aqui no portal, não tá? Vamos dormir. Então dormiu, dormiu. Inimigos próximos. Meu Deus. Um pau nele. Ué? Que isso, senhor? Que senhor? Tomas, conforto. Oito. Dormiu, dormiu, dormiu. Que casinha, hein? Que casinha, velho. Falei que o BT tava longe, velho. Tá indo pro outro lado, BT. Como assim, tô indo pro outro lado? Ué, você não tá indo pro portal? Entrei no portal aqui. Ah, que boot é essa? Respeita, velho. Respeita quem volta pra base com seus próprios itens, velho. Quem volta pelado é o caminho da vergonha. Ah, jogo duríssimo, velho. Caramba, Gabi, tá daquele jeitão, hein? Eu tô, ó. Tô pronto. Peladão do lado do Lima. Aí você tem uma fogueira próxima, pô. Pega outra cama lá, pô. Tem mais cama aí, ó. Casa pra seis lugares aí. Ó, ao lado sentado lá na lareira. Grande salão. Velho, vem comigo. Pega duas latinhas e vem comigo, BT. Dia sessenta e dois. Vem comigo. Amei, pô. Esvaziar aqui. Bora. Chegador. Ah, eu fui. Não vai dar nada de errado, não, velho. De certeza que o bicho já vai ter saído de lá, velho. Não vai ficar camperando, não, hein? Vamos. 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 Vovocando o poder. passar no meio do pagode aqui, já vou chamar mais item e aí? ah, eu saí correndo aqui, BT vou na maratona não ah, esse jogo ele é muito troll ele é muito troll caramba fudeu, fudeu, corre pra ir não nossa eu acho melhor você não correr pro outro lado não porra ah, velho, eu tô de boa por hoje desse jogo, velho eu tô de boa caramba, velho sério mesmo, velho eu tô de boa massa desse game, velho mano, esse game é pra meu primeiro dia, velho só dá certo fizer as coisas tudo junto, velho tudo junto respirar junto andar junto meu, a gente tava bem só que aí o Gal morreu entalado na pedra é, isso foi um começo esse aí que desenrolou tudo foi o começo de tudo isso foi o que desencadeou isso desencadeou tudo caramba, velho não acredito pô, mas tem que ser muito fraco pra morrer aqui também com toda humildade, velho nossa, se bobear não pegamos tudo, né pegamos tudo, velho pegamos tudo ficou faltando coisa BT, eu não consegui pegar minhas coisas também não, velho vamos devagarzinho aqui tá de dia vamos no maneirinho vou lá ô, eu me lasquei no boneco que tu trouxe, velho ah, mas é foi fogo cruzado você tinha a chance de virar e continuar eu falei você tinha a chance de dar a minha volta e correr pra onde eu corri cara, não tem erro aqui aqui eu pego bem fácil minhas coisas cara, o próximo boss é aqui nesse bioma aqui é, acho que tá marcado eu acho se pá, velho a gente nem tinha que estar nesse bioma aqui agora, tá ligado? não, pô esse aqui é o nosso bioma sim, pô a gente tá tancando legal os bichos aqui, não dá pra sair correndo e se for no maneirinho mas eu tô sentindo que é ó, onde tá seu loot, BT? tá suave, velho vai ficar embaçado daqui a pouquinho tá chegando uma galera ó, deixei o lugar onde tá seu loot deixei limpinho, limpinho, velho limpinho você vai passar pegar seu loot correndo e aí é fé eu tô indo lá trocar com o arqueiro nível 2 lá, velho vou vou resolver resolver lá com fora ah, eu vou também, não vou ficar pra trás não vou ficar pra trás nessa brincadeira não, velho tô me equipando cara, vou meter a flecha de ferro, velho pô, é que do nada no meio do rolê no meio da encrenca apareceu aquela abominação tá ligado? tô aqui ó, BT o Fallen tá por aqui, velho tá por aqui cuidado ele é perigoso, velho abominação ali, ó mano, não sei onde é que tá o Fallen mas era um arqueirão bravo, velho olha ele ali, ó aonde? olha ele ali, ó eu vou chamar ele logo pra tu, ó toma, amarré vamos acertar agora, vai muito duro acertar aí, hein, galvo vamos acertar aí, hein tô amassando ele eu também, moleque só dando só dando amarré toma, pode ficar garoto aí pegou, pegou, né a machadada dele é grossa, velho BT vamos mudar na abominação? vamos bora, 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 bora girando aqui a gente tem a árvore é, a gente tem a árvore a gente tem a árvore é, hitou, girou ué, mas tem que vir tem que girar vir pra cá dê logo a venenosa dê logo a venenosa pra ficar ligeira pô, tá dando 8 de dano a venenosa, velho tá, a zela eu acho que ele é o veneno, velho acho que ele achou que a gente tava rilando ele ignorou nós, velho não, ele faz isso aí mesmo ele é assim aí daqui a pouco ele volta você não tem a de fogo a de fogo é a de fogo é o capeta com ele acabou e na mão, hein cara, no parry, galo o que tá evoluído na gameplay vai lá no parry, pô é caralho, passa o combate é gigantesco e a flecha agora quem sabe correr sabe em volta da árvore aqui, ó eu tenho mais 11 flecha, velho eu tenho mais 11 flecha quantas flechas tu tem? que a gente não tá tirando vai dano, vai dano joga uma assim, velho segura aí, segura a longa então, peraí pronto, aqui 27 aqui, ó peguei, não aqui, 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 aqui atrás, olhando pra trás aqui, 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 ó na minha frente na minha frente ó meu boneco como até olhando aí bora, 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 bora pô, ele faz tudo ele nada ainda dele, faz fim, velho. É, ele é o capitão, velho. Que bicho louco. Ó, 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 ó. Aonde? Ó o varão saindo. Água. Vai lá, beita ele, BT. Beita ele. Caramba, recebi uma mensagem aqui. O Eldoni. Tão longe que minha sorte tá pegando. Caramba. Quando ele chegar perto, nós vai ver. Ele não tá dando nada de dano não, mas já dá pra ver a vida. Tá sim, tá sim, tá sim. É que não dá pra ver a vida. Essa aí, essa fez barulho de Luísa. Bora. Eita, passou reto. Vai. Ele é muito, é fácil de matar. Só demora, velho. Calma, você tem quantas flechas ainda? Vai ter que se jogar na água, garotinho. Vai ter que se jogar na água. Infelizmente, aí... Pô, é só trazer ele pra cá, relaxa. Eita, tá sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.